Precisa o buchichão, agora ela quer prender Vai! Agora, puxando, puxando Bordeu o pano? Vai, bordeu o pano Vai! Tá viva! Tá bordeu o pano Chega! Valeu! Muito obrigado pela sua audiência Obrigado aos parceiros aqui Puxa, irmão, você tá em casa sempre, meu velho Obrigado, cara Micael, irmão, você também Domingos de vez na disco E a boate aqui em São Paulo, onde ele tá em cartaz Galera, muito obrigado, eu aprecio a todos vocês Anitta, amei te receber aqui no programa Não à toa, vocês tremendo sucesso, tá conquistando o país E eu queria que você gostasse mais uma pra gente Claro, todos poderosos Senhoras e senhores, semana que vem Luan Santana no Legendários Muito obrigado pela sua audiência Valeu mesmo Bom domingo E agora pra cantar com chave de ouro Animar o teu sábado de vez Anitta no Legendário